Vamos falar do novo personagem que finalmente está disponível também para todos os jogadores de forma free to play no momento que eu estou gravando esse vídeo. Hoje você vai encontrar 4 motivos para investir no Queen de Auraune. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um canal do LendSanx e a Ueklin. Então bora conhecer esse personagem que, cara, me surpreendeu, viu? Eu não tinha tanta expectativa do Auraune e depois de jogar algumas gameplays com ele, ele faz alguns testes de entender como é que funciona seus skills. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona ele. E assim que eu conseguir várias cópias dele, com certeza eu vou para o Auraune para level 80 e trazer um vídeo nos duelos galácticos para trazer o potencial que ele tem para oferecer. Então bora conferir o do que que ele é capaz. Então vamos para o motivo número 1, provocante. O Auraune tem a habilidade de provocar os seus adversários. Seria a sua segunda skill, a Mandala de Sangue. Ela tem um custo 2 de energia para você invocar a guilhotina. E no momento que você invoca a guilhotina e seleciona o adversário, você tem aí no level 5 até 85% de chance de provocar aquele adversário mais chance de acerto de status. É uma chance de provoque até interessante. Fica aí o provoque aproximadamente do Contador de Câncer e até mesmo do Yoga Divino, beleza? Quem que ele provoca é a guilhotina. O adversário vai atacar a guilhotina, beleza? E quando a guilhotina estiver invocada, na próxima ação do Auraune, se você não quiser invocar a guilhotina novamente, você pode invocar para recuperar os pontos de vida dela, ao custo 0 você pode usar o ataque base e aí o Auraune vai ter 40% de chance, mais acerto de status de provocar o adversário, que aí já é uma chance bem paia, né? Que seria equivalente ao Camus, ao Misty de Lagarto para provocar o adversário, né? Misty 35% e o Camus é 45% na sua skill 2. Então, lembrando que o Camus ainda tem um bônus em Celo de Gelo, né? Fica ligado nisso aí também. Mas pelo menos você não vai gastar 2 de energia para usar o provoque. Lembrando que o provoque sempre fica para provocar na guilhotina, na Auraune que vai ser o alvo, beleza? Lembrando também que o efeito de provoque é da guilhotina. A guilhotina, o único efeito que ela tem é lançar o provoque no alvo que você selecionou com Auraune. Ela não ataca nem nada, ela apanha e ela herda os seguintes status do Auraune, que seria o acerto de status do Auraune, tá? Então o acerto de status que você coloca no Auraune é para aumentar a da guilhotina. 40% de PV do Auraune também, né? Então o PV bem baixo, menos da metade do PV que o Auraune vai ter. Então é muito importante você cosmar um Auraune com pontos de vida. Então você vê que essa skill do Auraune, ela tem dois efeitos. Ela tem o lance de provocar, lançar uma invocação, onde o Auraune vai impedir que ele sofra dano também. Então, cara, é muito show de bola. Esse efeito agora, vamos para o segundo motivo para você investir no Auraune, que seria curandeiro. Sim, o Auraune, ele é curandeiro. E aí, né? Como ele cura? Graças à sua placiva Flor Captora de Almas. Enquanto a guilhotina estiver ativa, né? Enquanto a guilhotina estiver no campo de batalha, toda vez que o inimigo atacar, né? E tiver uma ação, você vai curar o seu time, né? Então no level 5 aqui, por exemplo, vai ter 100% de chance de restaurar o PV, equivalente a 90% do ataque físico do Auraune mais cura. Lembrando que se não tiver no level 5 aqui, vai ter algumas ações do adversário que você não vai curar. somente o level 5 aqui. Então, o que eu acho mais importante no Auraune, inicialmente, para você começar a jogar com ele, deixar aqui a Mandala e também a Flor Captora no nível 5. Sem antes deixar no nível 5, eu acho que não vale a pena brincar com a Auraune também. Lembrando também que, só como bônus, caso a guilhotina seja eliminada, o Auraune vai causar um dano aí, até razoável, 500% de dano físico. É um dano mais ou menos, beleza? Que o Auraune vai causar passivamente, toda vez que o oponente eliminar a guilhotina, né? E você vai ter que gastar 2 de energia novamente para invocar uma guilhotina. Agora vamos para o motivo número 3, o toque do Auraune. Cara, se você usar o toque do Auraune, que é o seu ataque base, você vai ter dois defeitos aí. Como já citado, né? Ele vai ter uma ação, a guilhotina estando invocada, você vai ter a chance de provocar aquele alvo. E também o Auraune, ele vai dar aquele buff de status de cura, que seria esse daqui, ó. Mesmo status do efeito de cura, né? Que temos no livro de cura. Só que ele vai ganhar 50%, cara. É muita coisa. Olha só, é tipo uns 5 cosmos aqui que você vai ter de extra, né? De livro de cura equipado nele. Isso no level máximo. Então, cara, ele vai aumentar ainda mais a sua cura. Isso é bem interessante. Falando aqui em cós, vamos mostrar aqui o que eu acho que seria interessante pra você colocar no Auraune. Seria acerto de status, por causa do provoke. Cura, pra ele aumentar a cura, ele vai ter um controle curandeiro no seu time, tá? Então esses aí são os principais motivos pra você colocar o Auraune na formação. PV, para que ele fica tankando bem legal. Então o PV é acerto de status e cura. Ah, o speed vai ser opcional se você vai querer o Auraune mais rápido, o Auraune mais lento pra se beneficiar da cura do Shun-NM, pra provocar o adversário a partir da rodada 2. Enfim, aí fica uma estratégia de speed opcional pra você, beleza? Obviamente, os mais interessantes vai ser carta aqui ou a Lotus, ou até mesmo a Axe Calate, se for uma build mais rápida. E aqui também nós temos Ceia e também a nossa Jadeite de opção solar. Você vê aí o que tem de bônus referente a esses apibusos também. E referente a lendário, eu só colo no lendário, tá? De suporte, de dano. Eu não vejo ele com potencial de dano. Mesmo que ele tenha aqueles 500% lá, mas só vai causar aqueles 500% a partir do momento que a guirotina perecer, que talvez o inimigo não deva focar a guirotina, tá bom? E, sei lá, eu acho ele melhor como curandeiro. Então, um Loureiro como curandeiro será interessante, ou você pode colocar ele pra tancar. Armadura de Efesto, Fúxia, ou um suporte de energia como Fada do Pântano, ou até mesmo Marroca, se você usar duplo turno nele, por exemplo. Agora, eu gostaria de mostrar um duelo sagrado, uma comparação de cura. O ataque base dele, a cura que a guirotina vai realizar em você, referente também com a parada da Artemis, que tem uma cura bem fraquinha aí com seu ataque base. Esse aqui é o time que eu estou utilizando, o Aura Oni, tá? Então, bora lá, dá uma conferida aqui na cura que a Artemis vai causar nele, na galera ou não. Então, a Artemis vai curar quase 12 mil, né? 11.800. Vamos invocar aqui a guirotina. Beleza. Eu já provoquei aqui o nosso adversário, tá certo? E agora a gente vai ver o tanto que a Aura Oni vai curar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Está curando 11.300, está vendo? 11.300. Agora a gente vai usar o ataque base do Aura Oni para ver o tanto que ele vai conseguir curar, porque ele vai se buffar, tá? Olha, ele se buffou. Ele está com 50%. Não é acumulativo, infelizmente. Deixa eu passar um duplo turno aqui para vocês darem uma conferida depois. Vamos ver agora a cura. 37.000, né? 16.900. 37.000. Ou seja, ele está curando mais que o ataque base da Artemis. Vamos ver se vai acumular aqui, ó. Mas ele só fica 1, ó. Só a resistência de status, horroroso. Então só fica aqui os 50%. Então, se você está querendo ter uma referência de cura, que aqui não tem a minha build de Cosmos, aqui não está de Loureiro também, né? A minha Artemis aqui está de Loureiro, não está de Loureiro. Então acaba de... Olha só, ele vai curar mais do que a Artemis quando o oponente jogar e a Girotina tem que estar viva. Eu vou mostrar uma replay aqui para vocês, para vocês verem um pouquinho da gameplay dele em ação. E depois a gente vai fazer um PVPzinho. Mas aproveita esse momento para deixar o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Confira os links patrocinados que estão aparecendo aí na tela se você quiser ajudar o canal. Baixando aí o LDplay no link patrocinado ou comprando no link da Amazon, beleza? Então bora lá. Essa gameplay aqui foi muito boa também. Infelizmente o Araúni não dura muito, mas vocês vão ver um pouquinho do brilho do Caim aí também, beleza? O Araúni, eu fiquei hypado em upar ele, tá certo? Eu invoquei aqui a Girotina, provoquei o Tanatos, o Tanatos marcou a Girotina, a Girotina ainda ficou viva, a Artemis está curando aqui a Girotina também, que bom, né? É interessante a Girotina ficar viva aí também. Lembrando que a Juni também vai compartilhar o dano com a Girotina, então isso aí vai ser mais interessante. Usar uma Junizinha aí também. Ela tá curando, ó. A galera tá atacando o inimigo, tô curando também. Repara aí pra vocês verem. Aí, ó, curamos mais 11 mil aqui. Agora a Juni. Sacrificou, né? Explodiu lá a Girotina, ele vai causar um dano que é bem meh. Então, não recomendo colocarem coisa de dano nele. Tão usando aqui o Kain, que brilhou pra caramba nesse time aqui também, tá, galera? Aí o cara foi... Eliminou quem? Eliminou meu chum. E depois, pasmem, o cara eliminou quem? O... Aura Uni, velho. Quem diria? Que Aura Uni seria o alvo prioritário aí, ao invés de eliminar o Kain ou eliminar a Tênis, por exemplo, né? Então agora a gente vai encerrando aí pro fim da luta. Aqui a gente vai usar bastante o controle do Kain aí também. O Kain ali curou. E vamos falar do quarto motivo. Aproveitando que eu estou aqui nessa gameplay, já que pereceu enquanto vocês estão vendo essa gameplay aí. Ao fundo, ó, seria parceiros o quarto motivo. O que eu achei interessante utilizar? Acho que é interessante utilizar personagens que perdem os pontos de vida, né? E aí a galera vai... O Arone vai recuperando vida passivamente aí. O Ikki Divino, o Saga Maligno, o Chirinho Divino, o Futuro Aldeba Divino quando chegar aí no global também. Vão ser personagens bastante interessantes, né? Que eles vão sofrer tanto dano que aí na medida que o Kain que for jogando o Arone vai curando além dos Provoke que ele vai realizar também. Obviamente o Arone eu recomendo somente o Pair com cópias, né? Eu, por exemplo, dei 40 tiros hoje no banner. Não veio o Arone nenhuma vez, infelizmente, tá certo? E deixa eu ver a minha anotação aqui. O Alone também, né? O Alone vai se beneficiar que vai curar o Alone e também o Alone, ele... como é que fala? Vai ter um turno e que passa e transformar também, né? Pra ficar possuído. Então, é uma vantagem aí a mais que vocês esperam em colocar o Arone nem canta. Eu não acho que ele vai ser tão quexante assim, mas deve ser um personagem interessante pra brincar, tá? Eu acredito que ele não deva ser tão ruim igual ao Valentine que ainda não trouxe o vídeo do Valentine aqui, beleza? Referente à fraqueza do Alone, a fraqueza que eu percebi dele seria mais referente à dependência da Guilhotina. Tudo resolve somente se a Guilhotina estiver em campo. Então, se o inimigo eliminar a Guilhotina, ele perde o Provoke, ele perde a Cura e isso aí vai ser uma coisa muito chata do Alone, beleza? Então, fica ligado nessa fraqueza dele também. Se estiver enfrentando oponentes com ataques em área, se a sua Guilhotina não conseguir tancar o dano do adversário. Lembrando, mesmo que o inimigo atacou a Guilhotina, mas ele perdeu por exemplo, o Alone foi lá e atacou a Guilhotina, pelo menos você tancou o ataque do Alone, então já está na vantagem. Mas se o inimigo foi o Tanate que estourou a Guilhotina ou o Marachite não fez nenhuma diferença, aí já é uma zica o Aura Oni em campo de batalha, beleza? Então vamos fazer agora aquela gameplay aí aqui. Ah, e o personagem duplo turno também, A T, Mishu, M&M, ele dando a Guilhotina invocada, ele dando dois ataques base, e poderá provocar os adversários, né? Isso aí é interessante também. Mas aqui a gente vai desistir essa porque a gente não vai nem jogar e já perdeu, né? Vamos mais uma aqui. Outro time de tapinha. Então vamos para a terceira tentativa, enfrentando o time de tapinha e usando o time de tapinha também. Mas o Aura Oni, todo mundo foca o Aura Oni, espero que esse cara não foque o Aura Oni. E ele colocou o nome bem colorido, hein? Eu aprendi a fazer isso. Vamos ver. Pelo menos aqui não tem muitos personagens de tapinha, Ali é só a Floyd de Tio Milo, né? A gente protege aqui. Espero que esse cara não saiba o que o Aura Oni faz, né? O que o Aura Oni é tão perigoso que a galera tá tipo assim achando o Aura Oni vai vencer a Luka sozinho, né? Que isso, hein, cara? Isso cabuloso, hein? Ó, já vamos provocar aqui, ó. O primeiro provoque é bem mais isso, né, galera? O primeiro provoque é isso. Ó, deixa eu ver aqui quem que eu vou tentar tirar um turno extra que nós vamos na Artemis mesmo. Ele vai responder a Artemis, né? Vida segue. Ó, aí eu tô curando, ó, atacou o Shun e curei o Shun. Ó lá, ataqueu 15 e curei 11. Só que aí tem a vaca ali quebrando mais dano ainda, né? Tá vendo, cara? Ele tá... Ele cura legal, velho. Ele tá curando legal, cara. Ó, virou outra florzinha ali, ó. Você tá eliminando essa Artemis aqui? Tá difícil, velho. Ataca a Artemis aí, cara. Ô, mãe, tá difícil mesmo, velho. Será que ele atacou aqui a meia Artemis estourou alguma rosa pra eu tentar estourar? Beleza, ó. Ela curou o Kayn, né? Vai dar ataque básico. Ah, ele tem que ter outra de alguma coisa que eu não sei que ele tenta fazer. Vamos colocar aqui. Ó, o Hada vai dar ataque em área e vai eliminar meio guilhotina, né? Não eliminou meio guilhotina. Desguim, desguim. Aí, dando curada ali, ó. Vou tentar provocar o Ayakos aqui novamente. Aí, consegui. Beleza. Porque aqui, ó, eu jogo, a Artemis joga e depois a guilhotina. Ó, Karen, 100% de provoke, mexe. Pô, dormiu, velho. Não podia dormir, não, hein? Nada a ver dormir agora. Ó, deixa eu tentar controlar aqui. Já cruzar o dedo que vai funcionar, né? Atacou, curou. Aí, agora olha só como tá tancando melhor. Olha como tá tancando melhor a única. Lógico que no PVP normal o mira vai ter infinites de perfuração, né? Mas, pô, agora não tá difícil, hein? Toma uma engrossinada aí, ó. Toma esse dano maravilhoso. Mas isso aqui a gente vai perder, infelizmente, porque... só se fugar. Ah, Karen, imbecil. Não, é, olha só isso daqui, a hora da mitagem agora. O Karen já sabia que eu não ia perecer e ver o futuro. Sério, esperava mais dano, hein? Ela tinha que resetar ali, ó, mas... Enfim, bicho de hora a hora aí, né, galera? Então é isso, cabrinho da Amazonas. Comenta aí o que você achou, Garaoni. Você tinha essa expectativa que ele seria um personagem aparentemente interessante ou você ainda não vê potencial dele? Comenta aí o que você acha dele também, se tiver algum combinho. Comenta aí também que eu não citei nesse vídeo. E para mais vídeos, eu tenho uma playlist de review de quase todos os personagens aqui do jogo, tipo, mais de 90%. Sempre fica na descrição dos vídeos. Sempre que tiver alguma dúvida sobre algum personagem, confere a playlist de review de todos os personagens que temos aqui no canal. E para mais vídeos, tem alguns de carros nos carros, tem esses aí na tela. Valeu e fui. Atacou, mas... Ah, não. Tá difícil, catar o eliminado o Araoni, daí. Vamos fazer um vídeo do Araoni sem o Araoni jogar. Nossa, como a galera quer focar o Araoni, misericórdia, gente. De novo mesmo. Araoni. Tchau. 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 Tchau.